Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo na paz, tranquilidade pura? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa série do Resident Evil Village, na dificuldade de vilarejo das sombras, lembrando que é a dificuldade mais alta do jogo, uma dificuldade que, nossa, dá muito trabalho. Antes de nós começarmos, gostaria de convidar todos vocês a seguir o nosso canal no Twitch, pois a gravação dos vídeos são feitas ao vivo, direto do Playstation 4. Então, caso queiram o link, está aqui no card, no lado, e na descrição. Na descrição está apenas o nome, porque o YouTube boicota. Então, só copiar o nomezinho ali, se não tiver afim de acessar o card, e botar na barra de pesquisa da Twitch e pesquisar. E agora, fiquem com o vídeo de hoje. Ah, vamos nessa! E dá uma parada e correr de novo, pelo ouvido, para ela bater. Ela não para, tá ligado? Ela não para de correr. A única chance de atacar é quando... Ah, Dimitrescu, como ele f***? Eu já tenho noção, Albert, que o Dimitrescu eu vou passar mal. Oh, aqui dá checkpoint, não dá. Eu já tenho noção, eu já tenho noção, eu já tenho noção. Não, 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 não Ario cega na sua frente Seu furasteio nojento Pegadinha Ah nem ferrando Nem ferrando que não vai dar para roubar Deixe comigo Dê uma olhada no meu novo estoque Qual a história do Duke? Mano Faço ideia Tenha uma aventura maravilhosa Gostei de alguma coisa É por que save room Hum Tem que ir aqui mano Não ingestou nem essa Esperou demais? Não, 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 não Eu estou de boa Estou de boa Não, não, não Brincadeira 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 Entra na porra Entra na porra Como ousa tentar me enfrentar Agora já não da para recuar Porra Porra Como é que eu tomei vídeo aqui dentro Filha da Porra Estou de boa 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 O que é isso? 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 Eu não quero morrer! Eles estão de pistola, Daniela. Uma pistola, pelo menos, eu sei que Encontra bastante! eu não tenho uma missão aqui onde é que nós temos para pegar aqui? nossa tirando o que que é também? eu tenho que acostumar com as sensibilidades sensibilidade de 1.5 e da câmera 9 a da câmera eu estou de boa mas agora é da pistola cara que salto aqui porra quanto livro maluco porra não 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 estou perto peraí acho que é saída não 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 é não é não Nossa, ae, 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 ae O que é isso? O que é isso? Cara, eu queria muito saber o que tem na biblioteca Pô, no terraço eu não entrei nessa sala, cara Que tinha um save point Antes de admitir isso eu vou jogar você lá na cara do cacique Bébê 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 Ah, aquilo pior que eu nem... Tchau pra você filha da puta Ah, mete perto a boca Tchau 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 Cara Tchau Meio fodendo Caralho, esse cenário é muito chato Ai 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 velho Tchau Socorro Sai, sai, mete perto Não Ai, oh, mete perto, deixa o meu saco E ai Pinsipatana, como é que tá meu mano? Tranquilo, vem vindo ai na paz e ai Lufão, como é que vai? Vem vindo ai Tô Grande Pinto Pera ai o porra Tô no saco mano Tô no saco mano Tô no saco mano Tô no saco mano Ai 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 eu falei que vou deixar ela vai para trás eu tenho conseguido a no pé porra 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 que como é que vai meu bom que me pulou Homem idiota, não adianta fugir, você não vai sobreviver Foda-se Tem como dar a volta, porque vai ser foda, eu vou passar dessa porra Pô, não sei vocês, eu vou dar a volta Pô, falta um barril aqui e a joia daqui, isso aqui Foda-se Socorro, a mulher tá vindo Sim, exatamente, por isso que eu olhei e falei, caralho, tu consegue achar da biblioteca, eu acho da outra E aí, bem-vindo de volta, não sei o que cpc perdeu, fui eu fazendo merda dele, como sempre Vou morrer porra nenhuma, meu irmão, não sei nem onde tá o checkpoint Mano, o meu problema é o save, eu... Só não vento aí, meu foda-se Agora você já é... Porra, que susto Pude expandir meus serviços Foi o Rodrigo que falou que tava carregando, acho que foi ele, que o PS4 ruim dava load mesmo E aí E aí E aí E aí Boa, de prima E aí E aí E aí E aí Galera YouTube A gente vai encerrando o capítulo por aqui Eu espero que todos vocês tenham curtido bastante vídeo Deixa aquele likezão aí pra fortalecer E o feedback aqui nos comentários Pra gente tá sempre evoluindo e melhorando cada dia a mais com os vídeos E é isso aí Tamo junto Até o próximo capítulo Fui